Selva Guerreiro, na Real Brasileiro Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Galera, eu tô passando aqui hoje, né? Pra deixar uma mensagem aí, uma experiência vivida É o seguinte, cara Faz tempo que eu não deixo um vídeo com algum tipo de mensagem, né? Seguinte, esses dias aí, passei por uma situação que me incomodou um pouco Fui oferecer uma semana de treino pra um rapaz, pra uma menina E eu acho que eu errei na forma de abordar a pessoa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara É... a forma de você abordar pra oferecer alguma coisa, né? Ou pra apresentar algum serviço É... talvez a pessoa se sinta incomodada Ela não tá preocupada com o que você faz, não é todo mundo que tá preocupado com o que você faz A gente tem o costume de achar que todo mundo gosta do que a gente faz, gosta de luta, né? O Jiu Jitsu tá em alta hoje, todo mundo gosta de esporte E não é bem assim Então você tem que tomar muito cuidado com essa abordagem A hora que você chega pra apresentar o seu trabalho e pra oferecer algo, né? E... talvez eu tenha... É... Sem querer, talvez até desrespeitado oferecendo Às vezes a pessoa não tem o mínimo interesse no meu trabalho E... tudo bem Bola pra frente Né? Quando eu procuro... Quando eu tô andando e caminhando Eu vejo esses meninos novos com atitude Essas meninas novas com atitude Ajudando os pais, estudando Buscando alguma coisa boa Prontamente eu me aproximo e converso Né? E vejo se a pessoa tem interesse De fazer parte da nossa comunidade De apresentar o Jiu Jitsu pra ela E quando eu vejo Percebo que a pessoa tá numa revolta muito grande Ou correndo pro lado errado Também faço a mesma coisa Né? Mas temos que tomar muito cuidado Pra não desrespeitar as pessoas E entender que Cada um tem um gosto Cada um tem uma ideia de vida Né? Eu fiquei um pouco chateado nesse dia Né? Foi num sábado Porque a gente tá acostumado a apresentar nosso trabalho E quer sempre tá apresentando coisas boas, né? Pra essa nova geração Mas... É... Dessa vez não deu certo Né? Mas toca o barco Segue adiante Uma outra Uma outra É... Experiência que eu tive Foi com a oficina mecânica Chegou também lá Um menino muito Rápido Muito bom De raciocínio Pra carro Menino novo Daí já me interessei Né? Eu falei Nossa menino Sabe das... Já com essa idade Nunca trabalhou com a oficina Sabe dessas coisas Sabe das coisas Aí perguntei pra ele Cheguei e falei Ó O que você pensa, né? Do trabalho E daí Olhou pra minha cara E falou assim Trabalhar pra quê? Eu não quero trabalhar não Vou trabalhar pra quê? Daí aquilo me quebrou Então... Molecada Presta atenção É... Às vezes a oportunidade Passa na sua frente Cara Às vezes alguém Tá te observando E quer Te apresentar algo E vocês esnobam Aquilo E perdem essa oportunidade Você pode não gostar Daquilo no dia Entendeu? Mas Vai lá Né? Tenta É... Quem sabe Você pode gostar Pode trazer um benefício Pra você Às vezes E... Eu fico Com uma revolta Gigantesca Com isso, cara Eu lembro que Com essa idade O que eu mais queria É que alguém me desse Uma oportunidade De qualquer coisa Entendeu? E... E quando eu ouço Essas palavras Saindo do Seis menino Novo Chega a machucar Entendeu? Então eu queria Passar essa experiência Pra vocês Pra... Pessoal que gosta De tentar Dar uma força Aí não desiste não Né? Não desiste Você não pode pedir Que a pessoa No caso do jiu-jitsu Pedir que as pessoas Tenham o mesmo amor Né? Que você tem Por aquilo, né? É... Então... Não tem como Você pedir esse amor Então você vai acabar Se desiludindo Bastante Mas... Não desiste Faz parte Da nossa essência De professor Faz parte Da nossa... Da nossa ideia De vida, né? Mas é... Machuca um pouco Né? Machuca Mas... A gente sempre Segue em frente Né? Sempre segue em frente E vamos procurando Pessoas pra se aproximar Vamos corrigindo Nossos próprios erros Tentando, né? É o mais difícil É corrigir Nossos próprios erros Se adaptando A... Minha mãe é professora A vida inteira Lacionando Então eu ouvi ela Passar por muitas Situações parecidas Né? E no caso De oportunidades É... Às vezes a gente Esperou tanto Pra ter alguma, né? Onde você Poder se abraçar, né? Onde você Poder se apegar E... Percebe que tem gente Que não tá nem aí Talvez pela idade Talvez pela família Né? Ou até mesmo Que nem no caso Que eu contei Às vezes Você até se sinta ofendido Quando você quer Apresentar alguma coisa Diferente, né? Mas... Ou não queira Trabalhar mesmo Daí... Aí cada um É cada um Né? Galera Passando pra deixar O recado Um pouco confuso Mas é... É importante É... Como eu me propus A fazer o canal É importante Passar alguns sentimentos Aí Algumas experiências Vividas, né? E... Como diz No canal Na real Brasília Jiu Jitsu É a realidade É o que passa Na... O que passa No dia a dia E é como... De maneira Que eu enxergo O mundo Tanto no Jiu Jitsu Ou fora do Jiu Jitsu É... Selva E bola pra frente Galera Fica esperto Olha na playlist Aí do Projeto Academia E acompanha Como que tá a evolução Lá do Galpão Da 3H Fighter Team Se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha Com seus amigos Espero que você tenha Se identificado comigo Se se identificou Se inscreva no canal Se não se identificou Se inscreva Da mesma forma Um forte abraço Os... Professor Moisés Gato Na real Brasília Jiu Jitsu Selva